Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos Capítulo 12, versículos 18 a 17 Naquele tempo vieram ter com Jesus os saduceus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe Mestre, Moisés prescreveu-nos se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos Seu irmão despose a viúva e suscite posteridade ao seu irmão Ora, havia sete irmãos O primeiro casou e morreu sem deixar descendência Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade Do mesmo modo o terceiro E assim tomaram-na os sete e não deixaram filhos Por último morreu também a mulher Na ressurreição a quem destes pertencerá a mulher? Pois os sete a tiveram por mulher Jesus respondeu-lhes Errais não compreendendo as escrituras nem o poder de Deus Na ressurreição dos mortos os homens não tomarão mulheres nem as mulheres maridos Mas serão como os anjos nos céus Mas quanto a ressurreição dos mortos não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou das sarsas dizendo Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Ele não é o Deus dos mortos Senão dos vivos Portanto estáis muito errados Caríssimo irmão, caríssima irmã Mudam os interlocutores e a maldade continua a mesma Os saduceus querem usar argumentos bíblicos E usam de uma forma inadequada Criam um caso que se torna absurdo Coitada dessa mulher, se tiver morrido o segundo marido Ninguém vai querer casar com ela E eles exageraram inventando um caso de sete Que se casaram e morreram Mas havia uma compreensão errada que Jesus quer purificar A quem ela vai pertencer? Ah, no cristianismo Uma mulher não pertence ao marido Não é propriedade do marido Ela é uma pessoa Tanto quanto o marido E nós não podemos ser proprietários de ninguém Nem podemos ser propriedade de ninguém E Jesus começa a purificar as coisas Os saduceus levavam em conta praticamente só Os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá E é de lá, no livro do Êxodo Que Jesus tira a argumentação para falar de ressurreição Na qual eles não acreditavam Jesus espertamente desmonta A forma das pessoas interrogarem Preparando-lhe, como fizeram antes os fariseus Preparar armadilhas para Jesus Como viver essa palavra? Autenticidade nas nossas perguntas Desejo sincero de saber as coisas Vontade de crescer, de aprender Buscar o bem com toda disposição E é claro Viver não como proprietários dos outros Mas acolhendo e respeitando os direitos e a dignidade De cada uma das pessoas E enfim A nossa fé na ressurreição Que não pode faltar Porque corresponde A maior dignidade que temos como cristãos É palavra de vida eterna Incto design Ver deemed a Crutch É porque tem que faltar E tem que faltar Mas acolhendo A partir